Bom dia! Dormiram bem, hein? Ai, que peguiça! A tia de Deusa do céu, ó! Cadê? Cadê? Cadê Gugu Sem Vergonha? Cadê? Cadê Gugu Sem Vergonha? Ai, coisa séria! Que delícia essa cama toda desarrumada! Vou mandar isso aí para o teu pai e a tua mãe verem que vocês estão passando trabalho aqui com a vovó. Não é? Ó, já vai o pivetinho lá. Já pensei que ele ia incomodar o outro.